O sexto episódio de From saiu e basicamente nós temos diversos problemas aqui novamente, porque é um episódio lento, sem nenhuma resposta e com mais dúvidas, tá? Então, só lembrando que esse episódio a gente não vai fazer um resumo dele, né? A gente só vai comentar o que aconteceu, fazer as teorias, que na realidade não dá pra fazer muitas também, tá? Então aqui basicamente nós temos um início com o Jim e a Tabata brigando, isso era óbvio que fosse acontecer, devido a todo aquele ambiente, né? Então as pessoas ficam estressadas, todas elas têm o direito de estarem estressadas, a Tabata está um pouco mais porque ela saiu do mundo lá de Fromville e depois regressou. E aí os dois conversando, um joga na cara do outro a questão do divórcio, antigamente e tal, né? É basicamente isso. A Julie, ela ouve, o Ethan também ouve essa discussão e ao fundo nós escutamos monstros gritando enquanto eles discutem. Talvez seja a questão dos monstros realmente gostarem do caos, então tipo assim, olha lá, eles estão brigando, olha que legal, talvez o grito seja uma questão assim eufórica, tá? Ah, e não para assombrá-los. Na realidade seria para assombrá-los, mas seria como se eles estivessem felizes, né? Você entendeu aí do outro lado. Enfim, no outro canto nós temos aqui o Jade, ele tá atrás das garrafas lá, tudo, e esse é um personagem muito interessante. E eu começo a relacioná-lo com o Christopher, que é o maluco que começou a ver símbolos e o Victor fala que ele enlouqueceu e ele era um cara bem engraçado e tal. Então eu acho que, eu já vou falar antes a minha teoria, ok? É tudo uma questão de épocas diferentes, viagens no tempo. Então são sempre ciclos que se repetem e é uma viagem grandiosa no tempo aí, então se você entrar numa árvore você tem chance de sair em outra época. Talvez seja isso, ok? Aqui ele está falando sobre as garrafas, tudo, né? O Boyd fala, ó, o seguinte, existe outra árvore cheia de garrafas e aí eles vão. Então, temos uma explicação do Victor aqui para seu pai também, sobre um carrinho que estava ali, ele falou de uma mulher. E aí o Victor, ele é um personagem... Cara, o Victor é um personagem chave da série. A gente pode falar que todos os personagens são chaves da série, eu sei disso. Mas a memória do Victor é uma merda, tá ligado? A memória do Victor é igual a minha, a gente não lembra as coisas. Com a diferença que a dele é pior um pouco. E aí ele fala para o pai dele, ó, o seguinte, a gente tem que ir atrás do Jasper e tal, não quero que você vá comigo. O pai dele acaba optando por ele mesmo assim. E aí o que acontece? Vamos finalizar o arco do Victor, né? E aí o que acontece? Deixa eu achar ele aqui. Eles entram no túnel, tá? Eles entram no túnel e demoram um pouco para achar e tal, mas eles acham o Jasper. Eles realmente acham o Jasper, só não travando aqui que às vezes trava o vídeo. Provavelmente foi bloqueado aqui, né? Não, não, tá rodando, olha que beleza. Então assim, ó, aqui eles já estão com o Jasper dentro do caminhão, mas deixa eu só achar o trecho, ó. O Victor acha o Jasper, bem aqui dentro, ó. Olha só, isso é interessantíssimo, ó. A primeira vez que eu vi esse cara aqui, eu achei que ele fosse o Christopher, mas ele é um monstro. Nada impede de ser o Christopher, tá? O Henry fala, isso aqui é da sua mãe. Fique claro ali, tá? E no Victor, você sabe, Victor, se você continuar vindo aqui, nós poderíamos segurá-los. Aqui tem várias coisas, tá? Primeiro, ela não está com a fisionomia de monstro. Ela está lá dentro, todos estão, mas ela não está, essa mulher. Um dia desses, faremos você ficar. Então assim, os monstros estão habituados com o Victor. Ponto um. Ponto dois, o Victor foi várias vezes lá embaixo, ele pode não se lembrar. Esse é o segundo ponto. Ponto três, eles seguraram ali uma peça, algo da Miranda, né? A mãe do Victor. Talvez, talvez, o Victor fala, ah, eles gostam de segurar algumas coisas. Eles gostam de segurar algumas coisas que parecem ser importantes, né? Mas nada impede da Miranda ser um monstro agora. Até babei aqui. Aí, esse é o... Ponto quatro. Tá? Quarto. Correm. E aí, ó. Preste atenção nessa fala. Ele vai, ok, tarará, tarará. Aqui, ó. Aquela coisa. Aquela coisa. Sua voz. Está bem. Estamos seguros agora. Ou ele pode só ser assustado, né? Mas dá a impressão de ter algo a mais, beleza? E aí ele fala, porque eles tinham essas coisas, o Victor explica, né? A coisa da mãe. Então, assim, a Miranda realmente pode estar no jogo ainda, ok? Às vezes como um monstro. O importante é que eles estão com o Jasper e agora eles vão tentar fazer o Jasper falar, né? O arco da Tabitha, basicamente, é aquele que eu já falei. Ela briga com o Jean. Ela está toda emotiva. O episódio é lento. A dona também não tem... A dona só faz o túmulo para o Dale. E dá uma palavra de conforto para a Tabitha. O... Ah, o Kenny. O Kenny, ele pede para ir morar na casa colonial. Porque ele está indo com aquela questão de ter perdido a família, tudo. E ele já acha que aquele lugar não é mais o dele. E a dona aceita ele, tá? Então, ele se mudará para a casa colonial. Aí temos um ponto aqui também, que assim, me intriga um pouco, tá? Que é a questão da Mariel. Essa mulher aqui, ela é... Deixa eu achar o ponto certo aqui para te mostrar. Cara, eu sei lá. Eu acho que ela está jogando a favor dos monstros. Tenho essa sensação comigo. Primeiro, porque ela é muito estranha, tá? Segundo, porque ela nunca abre a boca para nada. Para nada, lá. Então, tipo assim, o... Esqueço o nome desse safadinho aqui. Enfim, ele. É... Handel. Handel. Ele pediu para ficar lá no hospital. E ela falou, ok, fica. Eu vou falar com a Christy. Só que assim, ela não demonstra emoções de nada. Ele fala, pô, eu sei que você deve estar com um problema também. Ela fala, ah, isso aí pode ser real, pode não ser. Ela cuida da Fátima, dá merda para a Fátima. É... O pé da namorada dela estava uma merda. Estava todo horrível. Fátima começou a beber sangue. Ah, e a Fátima é interessante a gente falar também. Por quê? Porque a Fátima, ela fez um exame. Né? Para ver o que tinha dentro da barriga dela. Aí... Olha só a reação da Mariel. Então, aqui é onde o bebê deveria estar. Ó, vamos lá. Quer ver, ó. I don't see anything. Olha a cara dela. What do you mean? You're not pregnant. Ela é meio tipo, ah, foda-se. Tá ligado? Ela não demonstra muita reação. Então, assim, eu realmente acho que tem algo nessa mulher. Eu acho que ela está jogando contra o time. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que está jogando contra. Então, nós sabemos que a Fátima não está grávida agora. É uma pena. Porque eu teorizava que o bebê ia comer ela de dentro para fora. Nada impede que isso aconteça. Talvez ele seja um monstro e não pegue nessa porra desse bagulho aqui de ultrassom. Talvez. Isso seria legal. Eu gostaria real que ele comesse ela de dentro para fora, tá? Já expliquei os motivos aqui nos outros vídeos. Não vai achar que eu sou um psicopata, tá? Mas o arco dela é isso. E o Randall, ele vai morar, no caso, no hospital agora, tá? Só para fechar o árbitro da Tabata, para a gente fechar o vídeo. Que o finalzinho é o arco mais importante dela, tá? O Boyd também está enlouquecendo. No restante, a gente já comentou tudo que poderia ter ocorrido, né? Ah, não. Tem uma coisa aqui ainda. O... Eu esqueço o nome do rapazinho lá. Ah, tá. O Jade foi atrás da árvore aqui. Ele fala com o Tom, né? Aquele barmento. Fica sempre limpando o copo. Imagina que inferno que deve ser. Você morre e ainda mesmo assim continua limpando as coisas, cara? Que inferno, cara. Enfim. Olha lá. Aí ele fala, ó. O Jade que construiu uma empresa multimillionária, ele tem que estar sóbrio para descobrir as coisas. Talvez ele esteja tentando ajudar o Jade. Talvez não, né? Mas dá a impressão que sim. A Tabitha leva o Ethan para falar com o Jade para eles tentarem desvendar aquele quebra-cabeça dos números, tá? No final a gente fala ainda. Só que tem um rapazinho lá na Casa Colonial. Ele está tirando fotos, tá? E eu achei que aquela foto da Julie fosse mostrar algo demoníaco, né? E aparentemente não mostrou nada. Isso me irrita um pouco na série porque eles fazem suspense sobre algumas coisas e depois não tem explicação, não tem nem uma mostragem do que poderia ser, né? Aqui, ó. Esse rapaz. Talvez sejam só pontos para despistar realmente. Sabe aquela coisa do mágico? De tipo, olha, só. Eu estou fazendo aqui e tal. Preste atenção nessa mão. Mas a mágica está ocorrendo nessa? Pode ser um efeito aqui da série. Enfim. Aqui o Elgin, se eu não me engano ele chama. Olha lá. Ele tira a foto da Fátima. Aparece a mulher de kimono. Elgin. Eu posso salvar. Eu posso salvar tudo. As crianças pedem ajuda para a Tabitha. A Sarah lembra que a Sarah escreveram uns negócios no braço dela de tipo mate a criança. E houve uma teoria que talvez essa criança seja o Victor, tá? Para ter matado o Victor porque ele era criança e quem organiza aquilo lá só lembra do Victor criança. É uma teoria também. Enfim. Aí ele vê essa mulher que a gente sempre relacionou com a Fátima na foto da Fátima. Então pode ser que realmente seja a Fátima, enfim, né? Mas é igual eu falei. Esse episódio só deu mais perguntas e zero respostas. A única respostinha que me trouxe um pouco de... Eu fiquei mais puto na realidade. Fiquei mais puto, tá? Só lembrando que a gente tem um link da YouBank aqui, tá? Se você clicar e pedir seu cartão de crédito você vai estar nos ajudando. Olha só. Aqui, ó. O Jade com aquelas paradas lá. Ah, Tabitha vê essa porra desses espontálios que eu não sei o nome desses negócios. Aí ela fala seguinte... Eu sonhava com isso. Eu sonhava com isso. E eu acho que os dois vão se pegar ainda. Tenho essa leve impressão, ok? Tenho essa leve impressão. O que que acontece aqui, ó? Essa é a Tabitha gritando ali no sonho. Uma criança gritando, tá? Cara, ela não está à noite aqui. Ela está durante o dia. Então, provavelmente o que está assombrando ela não são os monstros. Pode ser uma visão. Pode ser uma visão. Ou pode ser algo sobrenatural que a gente ainda não viu na série. O que dá a impressão é que ela esteja em From View num tempo diferente. Tá? Essa é a impressão que eu tenho. Posso estar completamente enganado porque a gente sempre está enganado nessa série. Mas é o que dá a impressão. A Tabitha é uma escolhida e ela está lá há muitos anos e não sei por que ela constituiu família e voltou pra lá. ou ela saiu quando era criança. Enfim, mas provavelmente ela não seja irmã do Victor, realmente, igual a gente pensava. E às vezes... É que assim, pode ser viagem no tempo. Pode ser a mãe do Victor em outra época, né? Então, e está tudo se repetindo agora novamente, né? O Christopher, seu Jade e tal. Mas esse é o... Esse é o final do episódio. A Tabitha fala, eu tive esse pesadelo aqui, não foi só a Miranda que sonhou com o local. Então, assim, nós sabemos que várias pessoas sonharam com... Várias não, pelo menos duas, só que eu tenho ainda dois pontos aqui. Primeiro, o Elgo. Quando ele chega de ônibus, você lembra que ele fala, não, de novo, não? Depois nunca mais falaram sobre isso. Talvez ele tivesse estado naquele local ou sonhou com aquele local. E a tiazinha, aquela véia, ela não aparece nesse episódio, a Tully. Ela aparece... Eu acho que ela aparece só na recapitulação aqui, né? É. Eu estou tão ruim de memória. Aqui, ó. Essa véia. Essa véia safada. Quando ela chega com o ônibus, ela está dançando na chuva. Está dançando na chuva como se tivesse a coisa mais linda do mundo acontecendo. E eu vi uma teoria que pode ser que aquele local ele cure as pessoas mais rápidas. Entendeu? Então, tipo assim, ó. A gente vai te machucar, mas vou te curar mais rápido pra te machucar de novo. E ela tem câncer. Nunca mais foi falado sobre o câncer dela. Ela também lê os bagulho de sorte. Enfim. Então, essa tiazinha pode ter estado ali naquele local e nunca ter falado pra ninguém. É uma das teorias também. Novamente, são muitas teorias, zero respostas. Eu estou ficando um pouco nervoso com a série porque está chegando no fim e eu não sei porra nenhuma ainda. Todo mundo só fala coisas vagas. É isso. Se você tiver alguma teoria, deixa pra gente nos comentários. Muito obrigado e tchau. Tchau. Tchau.